O lote número 27, agora vamos dar um HB20S com o Fortline 2014, 14, aparatinha. Quanto HB20, quanto mais? Vamos embora. 22 mil? Longe, 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 longe. O carrinho dá um pouco ao dado, mas tem dano, né? Tem Filipe, tem tabela, tem vídeo no site, o carro tá estruturado. Não, não, tá estruturado. Vamos embora, 22 mil e quinhentos, vale, não, parece. 22 mil e quinhentos, ele tá pagando 49% da tela, né? Vamos embora, 22 mil e quinhentos, agora valeu, vamos embora. 22 mil e quinhentos, eu tenho, 22 mil e quinhentos, 23 mil e quinhentos, vamos embora, quer andar de HB20, é danzinho ou não quer, vamos embora? 27 mil e quinhentos, 23 mil e quinhentos, agora valeu, vamos embora, 23 mil e quinhentos, eu tenho, quem quer pagar 24, vamos embora, 24 mil e quinhentos, valeu, vamos embora, 24 mil e quinhentos, valeu, vamos embora, 24 mil e quinhentos, agora valeu, vamos embora, 24 mil e quinhentos, chama 25, chama 25, não perde, não, vamos embora, 24 mil e quinhentos, chama 24 mil e quinhentos, e aí? E aí, eu posso vender? 24 mil. Vai perder e vai arrepender, hein? Fala aí, tolô. Paga 25 mil. Não perde, não. Tô te aguardando, hein? Paga 25 mil. Sim ou não? Tô querendo aberto com vocês o prejuízo de venda. É 30 mil e 800. Vamos mandar uma conta de jornal. 25 mil. Liberei 300 no site. O contador está ligado, hein? 25 mil. E aí, posso vender? Condicional 25 mil. O lote número 28. Deixa eu anunciar um lotinho aqui. O lote 23, a Melânia. Melânia Ferreira. Melânia, atingue os telefones aí, por gentileza, Melânia. Vamos lá. O 28 agora é um polozinho Comfortline. Opa, automático. Isso é bom, hein? A rodinha. Isso é bom. E aí? Quanto vale? Quanto vale o polozinho? Quanto vale? Vamos embora. 28 mil e 500, valendo? Vamos embora. 28 mil e 500, agora valeu. Vamos embora. 28 mil e 500. Vindo no 49. Vamos embora. Desculpa. 49 mil e 500, vamos embora. 49 mil e 500, já tem. Vamos embora. Vamos chamar 50. Chama 50. Vamos embora. Vamos chamar 50. Vamos embora. 49 mil e 500, agora valeu. Vamos embora. 49 mil e 500, vamos embora. Tem margem. O carrinho automático. Vou andar no conforto. E ele é bom de ano? É bom de KM? Vídeo no site? Vambora aí, vamos embora. agora valeu Vamos, olha, 54 mil. Agora valeu, vamos, olha. 54 mil já tem. Não perde, não, vamos. 54 mil, já tem 500. Vamos, olha, e 5. Vamos pagar toda hora, não, vamos. 55 mil, valeu, um, 25 mil. Eu tenho 56 mil, isso seAN. Agora valeu, vamos, 56 mil agora eu venho. Não, vamos, vamos, 56 mil. Vamos lá, vamos, 56 mil e 7, agora valeu, vamos, olha. 57 mil já tenho, vamos, 57% já tenho e 500, vamos, olha. 57 mil e 500 vem em 58. Tem 58 ou não? Rui oito mil. Obrigado,ffrey, 58 mil agora valeu, vamos, olha. 58 mil já tenho. Posso vender? Posso vender? 58 mil. Ponto, senhor, não. 58 mil, tá pronto, já. Vamos lá, o lote 1,29. O lote 2,29. O lote 2,29. É um cheiro, não é uma LTZ, eu tomarei de 2014, com um carrinho bom, automáticozinho, em família. Vamos embora. O que vale? 38 mil e 800, já nem vamos embora. 38 mil e 800, agora valeu, 38 mil e 800, já tem vamos hora. O final da placa é 8, o final da placa é 8, 9 mil, obrigado, 99 mil agora valeu, 39 mil agora cerebral nada, 39 mil já tem, que ninguém vai pagar mais 1 hora. 39 mil agora valeu, 39 mil já tem, vamos embora, 35% não vai embora, 39 mil já tem, 39 mil já tem, 39 mil já tem, valeu, 40 mil e 500 chama completamente, chama 45 mil, Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, Rô, Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Rô, 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 Rô. Vamos lá. 12 mil e 100, 12 mil e 4, agora valeu, 12 mil e 4, já tem alguém que apagar mais, 12 mil e 4, e aí, posso, entendeu? Condicional, 12 mil e 4, vamos lá, o lote 127, não, Siena, Tretro, Fulco, 12, 14, 15, branquinho, vamos embora, vamos embora, 18 mil e 3, valendo, vamos embora, 18 mil e 3, agora valeu, vamos embora, 18 mil e 3, agora valeu, vamos embora, 18 mil e 3, agora valeu, vamos embora, 18 mil e 3, já tem, vamos embora, quem quer apagar mais, vamos embora, 18 mil e 6, agora valeu, vamos embora, vamos embora, vamos embora, 18 mil e 6, agora valeu, vamos embora, 18 mil e 6, agora valeu, vamos embora, 18 mil e 4, já tem, vamos embora, quem quer apagar, 19 mil e 2, vamos embora, Sieninha, 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 Comparsa, Scott. Quanto vale? Rombora R$13,400. Rombora R$2700. Rombora Lelene. Fortaleza e Salvador. Rombora Rombora R$13,700. Agora valeu R$13,700. Quem quer mais R$13,700. Rombora R$13,700. Rombora R$13,700. Quem quer atacar 14, 14 mil? Rombora R$100. Rombora R$14,700. Rombora R$14,600. Rombora R$14,800. Rombora R$13,600. Valeu, mora, 14.600, agora valeu, mora. 14.900, agora valeu, mora. 14.900, agora valeu, mora. 14.900, agora valeu, mora. 15.200, obrigado, mora. 15.200, agora valeu, mora. 15.200, parou. 15.200. 15.200, 500. 15.500. Vem 800 ou não? Vem 800 ou não? 15.500, e aí, turma, eu posso vender? 15.800. Parado, R$15.800. Condicional R$15.800. Vamos lá, o lote R$18.000,00. Ficina, essência. Quanto vale? O linhazinho, quanto vale? Vamos para R$19.000. Já tem uma oferta aqui de estangar, né? Vamos lá, R$19.000. Agora vale, R$19.000. Já tem R$19.000. Não mora, R$19.000. Agora vale, R$19.000. Está pagando 42% da tabela. 42% da tabela. Tem mais, vamos embora. R$19.000. Agora vale, vamos embora. R$19.000. Já tem vídeo no site. 360 na tela. Bonitão, carro, hein? R$19.000. Levou R$19.000. Tarcísio. Ô, Tarcísio, Pereira. Matante, lote 164. Peguei os telefones caçados aí, Tarcísio. Vamos lá, lote 188. Exporte Freestyle 2015, branquinho. Quanto vai ao Exporte. Vamos embora, vamos embora. R$34.300. Valendo, vamos embora. R$34.300. Agora vale, vamos embora. R$34.300. Já tem. Quem quer pagar mais? R$34.300. Agora vale, vamos embora. R$34.300. Já tem, vamos embora. Vamos embora. Exporte Freestyle bonitão, brancão. É bom de ano, é bom de KM. O KM dele é bom pro ano do carro, hein? R$34.600. Agora vale, vamos embora. R$34.600. Já tem. Paga mais. Vamos pagar mais. Vamos embora. R$34.600. Agora vale, vamos embora. R$34.900. Agora vai. R$34.900. Nossa, eu já tenho aí. R$5.500. R$5.200. Vamos embora. R$35.200. Vamos embora. R$500. Vamos embora. Olha o pagado da hora. Como a gente já tem que fazer R$37.000. Vamos embora. R$35.800. Agora vale, vamos embora. R$36.100. Vale, vamos embora. R$36.000. Vamos embora. Valendo, conta doido ligado. É 5 segundos na tela. R$36.100. Vale, vamos embora. R$36.000. Vamos embora. Vai R$36.400. R$36.400. Obrigado, vamos embora. R$700. Vale, vamos embora. Chama R$37.000. R$37.300. 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 R$37.300 ou não? Levou R$37.300. Olá, R$209. É um sininho a ele? FLEG. R$14. R$14.000. R$16.000. R$16.000 quem me confirma? R$16.000. R$16.000. R$16.000 para começar, pessoal. R$40.000 e R$30.000 da Bela. R$16.000. Alguém de interesse? Vídeo, não sei a gente. Se vier pago, vai. R$16.000. Alguém de interesse? R$16.000. Vamos mandar um condicional. Vamos mandar um condicional. Jogando aberto, você vai fazer de venda. R$18.000. Tô pegando R$16.000 e mandar um condicional. Ninguém? Ninguém? R$15.000. R$15.000, pega então. R$15.000. 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 R$15.000 já tenho confirmado. R$15.000 já tenho. R$15.000. Agora valeu. R$15.000 já tenho. R$15.000 e R$4.000. R$15.400. Agora valeu. R$15.400. R$15.000. 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 Daqui a pouco chega a temporada. Aí, qual quebra? Vamos lá, vamos lá. Quanto vale? 56 mil e 500? Valendo em 7 mil. Obrigado, vamos lá. 57 mil agora, vamos lá. 57 mil, vamos lá. 15, obrigado, vamos lá. 57 mil e 500. Já tenho 57 mil e 500. Agora valeu, vamos lá. Chama 58. Não perde, não. Vamos lá. 57 mil e 500. Agora valeu. 57 mil e 500. Agora valeu. 57 mil e 500 e 8. 58 mil. Obrigado, vamos lá. 58 mil já tem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Puxa ela não, com o martelo cai. 58 mil e 500. Agora valeu. Vamos lá, vamos lá. 59 agora valeu. 59 mil e 500. Agora valeu. Vamos lá, vamos lá. 59 mil e 500 já tem. Vamos lá, 60. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 60 mil. Agora valeu. Vamos lá, 60 mil e já tem. Parou. 60 mil. O contador tá ligado. 500. No último segundo. 60 mil e 500. Vem 61 mil e 1 mil. Vamos lá. 61 mil e 500. Vamos lá. Tá ligado o contador. Não deixa o último segundo. Então, só você perde. Vai 500. Vai 500. E 2 e 2. Se quer o carro, monta logo. Que avanjona, monta. Vai pra cima. Vai pra cima. Vamos lá. 62 mil e 500. Vamos lá. 62 mil e 500. Vamos lá. Tem 63 ou não? Tem 63 ou não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 62 e meio. Levou. 62 mil e 500. O lote 221 grão. Elantra. GNS. 2011 e 12. Quanto vale o Elantra? Quanto vale o Elantra? O carro é bom. Eu não gosto desse Elantra. O carro é bonitão. É presença. É presença. Falei. Tá um pouco chique, hein? Pessoal, quem me confirmou? 27 mil. 27 mil já tem confirmado. Obrigado, amor. 27 mil agora valeu, amor. 27 mil já tem 500. Obrigado, amor. 27 mil e 500 agora valeu, amor. Vou pagar toda hora. 27 mil e 500 agora valeu, amor. E oito? 28 mil agora valeu, amor. 28 e meio. Obrigado, amor. 28 mil e 500 já tem. Obrigado, amor. 28 mil e 500. Vamos lá, amor. Quem paga 29 mil. Valeu, amor. Vamos lá. 29 mil agora. Obrigado, amor. 29 mil já tem. 500. Valeu, amor. 29 mil e 500. Vamos lá. Quem chama 30 mil agora. valeu, vamos lá, 30 mil já tem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 30 mil já tem, vamos lá, vem 500, não, 30 mil já tem, vamos lá, 5,5 na tela, vai 500, vai 500, vai 500, sim ou não, vai perder, 30 mil, parou, 30 mil, condicional, 30 mil, o lote 223, é o Sina, 2013, 14, ah, ô, sininha, 18 conto, quem tá confirmando sininha, 18 mil, que nem a turma gosta, né, carrinho comercial, bom, vídeo no site, vai, aí, 18 mil no sininha, a 49 cento da tabela, 49 cento da tabela, 18 mil, 18 mil, pessoal, ninguém? vai, 15 mil, vou pegar, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, já tem confirmado, obrigado, 15 mil, já tem, 15 mil, agora valeu, agora, vem 300, ou não, roma, 15 mil, já tem, vamos lá, não, condicional, tá pagando 40% da tabela, 300, valeu, cunha, romana, 15 mil, agora, obrigado, Marquinhos de milhares, eu já tenho bem 600 ou não, bem 600 ou não vamos lá, vamos lá, 15.600, valeu, Marquinhos de milhares eu já tenho, vamos lá, condicional 15.600, agora valeu, Marquinhos de milhares eu já tenho, paga 900, eu não 15.600 condicional 15.600 o lote agora é o 228 LTC, 2013 branquinho, quanto vale o cruzinho quanto mais, Marquinhos de milhares, 34.800 valendo, vamos lá, 34.800 agora valeu, vamos lá, 34.800 já tem, vamos lá, cruzinho automático, você vai andar no conforto, olha o interiorzinho dele, tá conservado tá bonitona, você não mudou a tela ali, né mudou a tela lá, né ficou bonito, vamos lá, 34.800 agora valeu, vamos lá, ele tá com 104.000 km, um carrinho 1313 é bom, é bom, que é uma letra de boa vamos lá, 34.800 agora valeu, vamos lá, 34.800 que a gente chama 35, vamos lá, vamos lá, vamos lá 34.800 e 5 mil valeu, vamos lá, 35 mil agora obrigado, Maré, 35 mil, já tem uma 35 mil e 5, vamos lá, 35 mil e 5 e aí, 35 e 5 vamos lá, 35 e 5 35 mil e 5